Não foram poucos os donos de automóveis que levaram o seu carro a gasolina para a oficina? Porque o mecânico diz que tem um chipzinho que transforma o carro a gasolina em flex. Quem é que não quer poder abastecer com um ou com outro, leva na oficina. E eles realmente fazem uma mudança de chip e você coloca etanol e o carro anda, sem grandes problemas. Sem grandes problemas, aparentemente. Primeiro, porque o carro, como não foi projetado para etanol, quando você coloca o álcool, várias peças podem estranhar o álcool chegando ali. Muitas, não várias, muitas. Mas outro problema problema que vai te afetar no dia a dia é que esse chip que o mecânico coloca para enganar a central eletrônica, para você poder colocar o etanol, sabe o que ele faz? Uma maracutaia para que a central eletrônica perceba que a temperatura da água do radiador está mais baixa. Ele muda o envio de informações para a central. Se a central sabe ou acha que a temperatura está mais baixa, é porque ela acha que o motor ainda está esquentando, está meio frio. E quando isso acontece, ela aumenta a injeção de combustível. Por isso é que o motor maracutaiado para flex funciona, mas funciona às custas de um aumento considerável de combustível. Ou seja, está julgando dinheiro, e não é pouco não, no lixo. Você viu esse vídeo sobre a maracutaia de passar o carro a gasolina para flex? Foi no YouTube? Com certeza você já se inscreveu, já assinou e também já tocou o sininho para ser notificado nos nossos próximos vídeos. Ou você não quer ver os antigos e os próximos? Problema seu, tenho certeza que as informações são do maior interesse para motorista e para o dono do carro. Mas, além do YouTube, saiba que nós estamos também no TikTok, no Instagram, no Facebook e no no portal autopapo.com.br. Muito obrigado, até o próximo.